E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar Sem seu amor me sinto uma criança Mas tu perca a esperança Sei que o dia vai te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar E sem você não sei viver Eu sou o Antônio Santana Antônio Santana que tem uma voz bem semelhante com a do Eduardo Costa É isso, muita gente fala Amém Amém